Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que vamos estar aprendendo a fazer hoje, esse lindo porta palito, tá bom? Feito na garrafa pet, no crochê, ficou super lindo, ó, super fácil de fazer. Aqui tem mais ou menos duas caixas de palito aqui dentro, ó, e ele fecha, ó, tranquilo, viu? Hoje, então, a nossa aulinha vai ser desse lindo porta palito, tá? O rabo aqui, ó, da nossa galinha aqui, ó, fica do jeito que vocês quiserem, tá? Por isso que a linha de seda é bom, ele pode ficar tanto assim pra baixo como pra cima, que ele fica durinho, tá vendo? Ficou uma lindeza, gente. Hoje a gente vai estar aprendendo ele na cor amarelinho, tá bom? Então, olha que gracinha que ficou. Então, vamos pra nossa aulinha de hoje? E aí, o que a gente vai estar usando vai ser fio Raiotex da Grossa, viu, pessoal? Eu vou fazer o meu na cor amarela, mas vocês podem fazer aí na cor de suas preferências, na linha de suas preferências também, tá bom? Então, aqui, ó, na aulinha, a gente vai usar fio Raiotex grosso, amarela, branco e restinho de linha vermelha. A gente vai precisar do nosso cortador de papel, uma garrafa PET de 600ml, tá bom? Essa aqui é de Coca-Cola, 600ml, tá bom? A gente vai usar um enfeitezinho desse, um lacinho, um par de olhinho, tá? Um isqueiro, uma tesoura, uma agulha 1.75 e a nossa máquina de cola quente, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Então, aqui eu já cortei a minha parte, ó, ficou assim. Essa aqui eu já furei com o furador de papel, tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como eu furo. Aí eu já cortei, ó, agora eu venho aqui, ó, e vou vir furando o furador, tá? Vou furar a volta toda e a mesma coisa eu vou fazer com a outra parte lá, tá? É só fazer assim. Aí eu vou furar a minha toda aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já finalizei aqui, ó, furei todo. Furei essa parte aqui também já. Coloquei uma tampinha de garrafa PET aqui. Agora a gente vai reservar e vai começar a fazer a capa daqui de baixo, tá bom? A gente vai pegar o nosso fio branco. A gente vai fazer o círculo mágico assim, ó, peraí, ó. Tá vendo? Aqui a gente enfia a agulha aqui, ó, e puxa o fio pra cá. Aqui a gente levanta uma, duas, três correntinhas. Agora aqui dentro do círculo mágico a gente vai colocar mais 19 pontos altos. A gente vai ter que ficar com 20 pontos altos, tá bom? Eu fiz o círculo mágico, mas se você não souber fazer o círculo mágico, pode estar fazendo de 4 a 5 correntinhas, tá bom? Eu vou finalizar os meus 20 pontos altos aqui e já volto. Finalizei, fiz meus 20 pontos altos. Puxei meu fio pra cá, já queimei, tá? Agora eu vou vir aqui prender aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Com um ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou subir aqui, uma, duas, três. Vou vir aqui no pezinho, ó, vou fazer mais um ponto alto. Então aqui no começo a gente ficou com dois pontos altos juntos, tá? Vou passar pro próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos juntos, tá? Então essa carreira aqui a gente vai fazer dois pontos altos juntos pra cada ponto alto de base, tá? É só seguir fazendo isso. Até lá no final, tá gente? Aqui, ó. Então aqui, meninas, ó, finalizando aqui, eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo, né? Finalizei a minha carreira de aumentos. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Agora pra cada ponto alto de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá? É só seguir fazendo isso aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. Eu vou fazer essa carreirinha aqui e mais duas, tá? Tem que ter três carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Eu vou finalizar essa e vou fazer mais duas, tá bom? Então aqui, ó, já tô finalizando a minha última carreira de ponto alto sobre ponto alto, tá? Vem aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, gente, vocês vão fazendo aí e medindo aqui, ó, as suas garrafas pet, tá? Pra ver se tá certo, tá? Se não precisa aumentar, fazer mais aumentos, aí vocês vê aí, tá? Agora aqui a gente vai subir uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui no pezinho, ó, fazer mais um ponto alto. Então aqui no começo a gente ficou com um aumento. Agora eu vou fazer mais um ponto alto. Dois pontos altos. Vou deixar a minha linha aqui. Três pontos altos. Então aqui fiz um aumento, três pontos altos. Agora aqui no quarto, ó, a gente faz um aumento novamente, que é dois pontos altos juntos, tá? Agora eu vou fazer três pontos altos. Um para cada ponto alto de base. Um. Dois. Três. Agora aqui no quarto a gente faz um aumento, que é dois pontos altos juntos. Essa carreira vai ser só isso aqui, tá? A gente faz três pontos altos separados, que é um para cada ponto alto de base. Quando chegar no quarto, a gente vai fazer um aumento. Assim a gente vai trabalhar até lá no final. Tá? Então aqui eu já fiz três, agora eu faço um aumento, que é dois pontos altos juntos aqui, ó. Vou terminar minha carreira e já volto. Aqui, ó, já finalizei a minha carreira. Agora eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pé, ó. Aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Essa carreira agora a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Não vamos ter aumento. Tá? É só prosseguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Agora a gente vai trabalhar assim, eu vou fazer assim, ó, mais três carreiras. Eu vou terminar essa aqui e vou fazer mais três, mais duas. Tá? Três carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Aí eu vou vir aqui e vou medir pra ver se não precisa fazer mais. Tá bom? Se precisar a gente faz mais, tá? Depende do tamanho aí que você escutou. E quando eu terminar aqui, então, eu volto. Tá? Vou fazer minhas três carreiras. Vou terminar essa e vou fazer mais duas de ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, meninas, ó, já finalizei, tá? Já arrematei meu fio, cortei, queimei. E as três carreiras foi o suficiente pra aqui, tá? E, ó, deu certinho aqui pro meu tamanho aqui que eu te mostrei aí pra vocês. Agora eu vou pegar meu fio amarelo. A gente tá prendendo aqui, tá? Vou fazer o nó inicial aqui, ó. Nosso nó inicial. Vou pegar aqui, já coloquei na minha garrafa. Agora eu vou vir prendendo aqui, ó. Com dois pontos baixos pra cada furinho que a gente pesa na garrafa. E assim a gente vai caminhando até lá no final. Tá? Vai caçar o buraquinho aí, faz dois pontos baixos. Esse porta palito é super fácil de fazer. Tá bom? E assim a gente vai caminhar... Vem aqui do buraquinho aqui. Até lá no final. Quando chegar no final, eu volto pra eu te mostrar pra vocês como a gente vai prender aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Já tô finalizando o meu aqui. Vou fazer mais um ponto baixo aqui, ó. E vou vir aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dois correntinhas. Vou cortar o fio. Puxar cá pra dentro, tá? E vou queimar. Queimar ele pro lado de dentro. Então, o trabalho ficou assim. A primeira parte já tá pronta. Quando vocês for cortar a garrafa, vocês medem assim, ó. Pra você vai fechar. Tá? Porque naquela medida que eu falei pra vocês, é a medida exata pra fechar. Se você cortar maior, não vai dar certo. Se cortar menor também, não vai dar certo. Tem que ser naquela medida que eu falei pra vocês aqui, pra fechar aqui tranquilo. Tá bom? Agora a gente vai começar a fazer a parte de cima, então. A gente vai pegar o fio branco. A gente vai tá... Ah, balançou. Acostou aqui, gente. A gente vai fazer o círculo mágico. Se você não souber fazer o círculo mágico, faz quatro a cinco correntinhas, tá? Aqui a gente vai subir uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro a gente vai fazer mais 19 pontos altos. Totalizando lá no final, 20 pontos altos. Tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Então, aqui, meninas, ó. Já fiz meus 20 pontos altos aqui dentro. Agora eu vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha, ó. Já puxei o fio pra cá, você se puxa. Corta e queima, tá? Eu vou vir pra terceira correntinha. Vou prender com um ponto baixíssimo. E vou levantar uma, duas, três correntinhas. E vou continuar trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final. E as próximas carreiras é carreirinha de repetição. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui, vou botar aqui, cinco carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Tá? Eu já tenho duas. Vou terminar essa aqui, vou fazer mais três carreiras. Assim que eu tiver minhas cinco carreirinhas prontas, eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, pessoal, ó. Já finalizei a minha carreira, né? Já fiz as minhas cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Agora aqui a gente vai seguir. Uma, duas, três correntinhas significando um ponto alto. E eu venho aqui, ó, no pezinho, vou fazer mais um ponto alto. Tá? Essa carreirinha, a gente vai ter só esse aumento aqui. Tá? O restante vai ser ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final. Tá? Não tem segredo. É só caminhando, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer o vou aqui, vou terminar e já volto com vocês, tá bom? Então, aqui, já finalizei a minha carreira. Agora, a gente vai levantar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho, vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Fiz três pontos altos aqui, então. Aqui no quarto, eu venho fazer dois pontos altos juntos, que é um aumento. aí no próximo, faço um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, e no quarto aqui, a gente faz um aumento, que é dois pontos altos juntos. Então, essa carreira vai ser assim, a gente vai fazer três pontos altos sozinho e dois juntos, tá bom? Então, é só seguir fazendo isso até lá no final. Então, aqui, já finalizei minha carreira, eu vou vir aqui na terceira correntinha, vou prender com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho, vou fazer mais um ponto alto. Agora, a gente vai caminhar aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto por quatro vezes. Um, dois, três, e quatro. Agora, aqui no quinto, a gente faz um aumento, que é dois pontos altos juntos. Essa aqui é a nossa última carreira, tá? Agora, aqui, eu vou seguir fazendo meus quatro pontos altos, um sobre cada ponto da carreira de baixo. Quatro. Agora, aqui no quinto, a gente faz dois pontos altos. Aí, eu vou fazer o meu aqui, vou medir ali na minha tampa da minha garrafa, dá pra ver se eu faço mais algumas carreiras com o branco, ou se essa aqui, se eu vou finalizar essa aqui, tá bom? Eu vou terminar a minha aqui, então, já volto. Aqui, meninas, ó, fiz o meu aumento, sobrou dois pontos aqui, então, vou preencher os dois pontos que sobrou aqui, tá? Essa é a minha última carreira, vou preencher aqui, vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas e vou cortar esse fio. Agora, a gente vai trabalhar com o fio amarelo, tá bom? Tá ficando assim o trabalho. Aí, eu vou pegar o meu fio amarelo, vou fazer aqui, ó, meu nó inicial, e vou vir aqui qualquer ponto, tá? Vou prender aqui com um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas, e aqui no mesmo lugar, vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, né? Terceiro, e o quarto. Vou folgar aqui meu ponto, vou vir aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, ó, vou vir aqui, vou puxar esse fio pra cá, vou passar aqui por dentro, ó, formando o ponto pipoca. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou fazer duas correntinhas de separação, vou pular um, dois, vou pular dois de base e vou prender aqui no terceiro, onde eu vou fazer meus quatro, minha garrote, vou fazer de novo, um, dois, meus quatro pontos altos aqui, ó, um, dois, três, quatro, folgo o ponto aqui um pouquinho, venho aqui no meu primeiro ponto, ó, introduzo a agulha, venho aqui e puxo essa laçada pra cá, ó, faço duas correntinhas, vou vir aqui, vou pular um, dois, no terceiro, faço meus quatro pontos altos de novo, tá? A gente tá formando aqui os pontos pipoca, tá bom? Aí, eu fiz aqui, vou fazer meus quatro pontos altos aqui de novo, vou lá soltar a laçada aqui um pouquinho, vou vir aqui, ó, meu primeiro ponto alto, introduzir a agulha e vou puxar essa laçada pra cá, ó, vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui, ó, pular de novo, um, dois, no terceiro, eu prendo, tá? Assim, a gente vai fazer até lá no final, trabalhar desse jeito, vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já finalizei a minha carreira, tá? Aqui, gente, aqui sobrou um, dois, três só, e eu fiz um aqui no meio, tá? Já fiz minhas duas correntinhas, agora eu vim aqui no meio, ó, desse ponto pipoca aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, vou passar aqui pra dentro do espaço com um ponto baixíssimo, ó, e aqui eu vou levantar, um, dois, três correntinhas, e vou fazer quatro pontos altos aqui dentro, mais três, né, que eu já fiz o primeiro, um, dois, três, quatro, vou folgar aqui, venho aqui no primeiro ponto, vou puxar esse fio pra cá. Agora aqui eu vou fazer três correntinhas de separação, uma, duas, três, e venho aqui no próximo espaço, ó, faço meus quatro pontos altos aqui dentro. e vou fazer meu ponto pipoca novamente, enfiar minha agulha aqui e puxar essa laçada pra cá. E assim a gente vai trabalhar a carreira toda, tá? Uma, duas, três. Só a diferença aqui é que a gente vai ter três pontos, três correntinhas de separação, entre um ponto pipoca e o outro, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto. E meninas, ó, já fiz minhas duas correntinhas, né, já tô finalizando a minha carreira, vou vir aqui no meio do ponto pipoca, vou prender com um ponto baixíssimo, vou passar aqui pro meio, muito pro espaço, ó, fiz um ponto baixíssimo, e agora eu vou repetir aqui a mesma coisa, vou subir três correntinhas, vou fazer mais três pontos altos aqui dentro, vou formar aqui o ponto pipoca novamente, né, agora aqui a gente vai fazer quatro correntinhas de separação, ó, 1, 2, 3, 4, aí eu passo aqui o espaço, vou fazer meu ponto pipoca novamente, que é quatro pontos altos, aqui o que vai mudar é só as correntinhas de separação, que vai ser quatro correntinhas, O resto aqui é a mesma coisa, tá? Vou terminar de fazer a minha carreira aqui, então, já volto com vocês, vou terminar de fazer, vou medir ali na minha garrafa e já volto. Aqui, meninas, ó, já finalizando a minha carreira, fiz as minhas quatro correntinhas, vou vir aqui no meio do ponto pipoca, vou prender com um ponto baixíssimo, o meu embolou aqui, peraí, vou prender aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer duas correntinhas, não, vou fazer, é, vou puxar esse ponto pra cá, assim, ó, agora a gente vai prender na garrafa, antes de prender na garrafa, a gente vai pegar a linha vermelha pra fazer a liça de cima, tá? Então, vamos pegar a nossa linha vermelha, porque agora é mais fácil, pra gente fazer, depois a gente põe na garrafa. Aqui, eu vou vir aqui, ó, prender aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer quatro correntinhas, vou vir aqui, vou prender aqui na mesma direção, ó, vou soltando, prender aqui com um ponto, com um ponto baixíssimo, tá? Ponto baixíssimo, que você faz, tira tudo de uma vez. Agora, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, vou prender aqui do outro lado, com um ponto baixíssimo, vou fazer quatro correntinhas novamente, vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, com um ponto baixíssimo, vira o meu trabalho, faço uma correntinha, vou passar aqui pra dentro do espaço, prender com um ponto baixo, fazer uma correntinha, e aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, faço uma correntinha, e venho aqui, ó, no mesmo lugar, e faço um ponto baixo, passo aqui pra dentro do outro espaço, com um ponto baixo, faço uma correntinha, e faço seis pontos altos aqui dentro, fiz os seis pontos altos, faço uma correntinha, e venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo, aí eu vou passar aqui pra dentro do outro, com um ponto baixo, faço uma correntinha, e vou fazer meus cinco pontos altos aqui dentro, faço uma correntinha, e venho aqui no espaço, faço um ponto baixo, faço duas correntinhas, vou cortar esse fio, e vou queimar, tá? vou tirar o excesso aqui, vou puxar ele aqui pra trás, ó, e vou queimar, ficou assim no trabalho, agora a gente vai pegar a nossa garrafa, a tampa da nossa garrafa aqui, vou colocar aqui, vocês prendem a sua do jeito que vocês quiserem, dá uma puxada pra cá, meu ponto ficou um pouco apertado, mas eu consigo puxar ele aqui, tá? aí eu venho aqui, ó, pego meu relaxadinho, meu ponto pra cá, ó, e aqui eu vou começar a prender aqui na garrafa, com dois pontos baixos, pra cada furo desse aqui, tá? é só caminhar fazendo isso, faço pra cá, faço dois pontos baixos, aqui no outro, e assim eu vou caminhar até lá no final, chegar lá no final, eu vou mostrar pra vocês, como a gente vai arrematar ali, tá bom? Então, vou terminar o meu aqui, ó, e já volto, aqui, ó, já tô finalizando, ó, vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, vou vir aqui naquele primeiro ponto, né, que a gente fez aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo, fazer duas correntinhas, cortar esse fio, que a gente agora vai trabalhar com o fio branco, vou queimar ele aqui, né, ficou assim, ó, então, o trabalho. Agora a gente vai pegar o fio branco, vocês veem que lado vocês querem pra frente, e que lado vocês querem pra trás, viu, que a gente vai fazer o rabo agora. Tá? Vou pegar meu fio branco aqui e já volto. Então, aqui, gente, a gente vai trabalhar cinco pontos pipoca. Tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, tá tendo aqui, tá vendo? Você tem que olhar o meio direitinho, pra o rabo ficar no meio, ó. Igual o outro que eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Tem que ter cinco. Então, a gente vai começar fazendo um, começar a trabalhar aqui, ó, com o fio branco. aqui, a gente vai prender aqui com o ponto baixíssimo. Vai subir três correntinhas. vai vir aqui no mesmo lugar, fazer mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E aqui, no mesmo lugar, a gente faz mais um ponto alto. Aqui, a gente vai trabalhar o leque, né? Com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos. Ficou assim, ó. Agora, deixa eu puxar minha linha aqui, que minha linha tá embolando. Eu faço uma correntinha de separação e venho aqui, ó, no próximo. Eu faço outro leque com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar cinco leques desse aqui. Eu faço uma correntinha de separação e passo pra cá. Tá? Vou trabalhar aqui o restante e quando eu terminar, eu vou fazer duas correntinhas, cortar o fio, queimar e volto com o fio amarelo. Tá bom? Então, aqui, ó, já fiz, ó, já arrematei. Agora, eu vou pegar meu fio amarelo aqui e fazer meu nome inicial. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do leque. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou vir aqui pra dentro do leque, vou fazer três pontos altos aqui dentro do leque. duas correntinhas de separação e mais três pontos altos. Então, aqui, agora, o nosso leque tem três pontos altos separados por duas correntinhas. Tá? Então, o leque agora teve um aumento. agora, eu vou vir aqui direto, sem correntinha nenhuma, aqui dentro do espaço, vou fazer um ponto alto. Passa aqui pra dentro do outro leque, vou repetir o meu leque com três pontos altos. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. Tá? Então, é só ir caminhando, fazendo isso aqui lá no final. Aqui, entre um leque e o outro, a gente faz um ponto alto. Tá? Vou terminar o meu aqui, quando chegar lá no final, volto. Aqui, meninas, ó, finalizando a minha carreira, a gente não pode esquecer de vir aqui, ó, nesse último ponto alto do leque aqui e fazer um ponto alto. Tá? Aí, eu faço duas correntinhas, vou cortar esse fio aqui e queimar e vou pegar o meu fio branco novamente pra gente estar fazendo a próxima carreira aqui. Tá? Então, eu vou pegar o meu fio branco que já tá aqui perto de mim, e depois a gente arremata esse fio aqui, tá? E queima. Vou fazer aqui, ó, meu nó inicial. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha desse ponto alto. Vou prender com um ponto baixíssimo. Subir três correntinhas. e eu tô embolando aqui, gente, essa linha embola, né? Tá vendo? Agora que eu venho aqui dentro do leque, eu vou repetir o meu leque com três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos aqui dentro. Agora, eu faço uma correntinha de separação e venho aqui, ó, nesse ponto alto, eu vou pegar ele por trás, ó. Porque ele vai ser ponto alto em relevo pra dar aquela nervurinha, pra dar aquele efeito bonito. Eu faço uma correntinha e venho aqui pra dentro do meu leque e vou repetir ele novamente. Deixa eu puxar meu fio pra cá que ele tá embolando aqui. Aí eu vou repetir o meu leque aqui com três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Entre um leque e outro, a gente vai fazer uma correntinha de separação, vai vir aqui, ó, vai fazer o ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação e vai repetir o leque aqui novamente. Tá bom? Vou terminar essa carreira e já volto com vocês. E eu já tô finalizando a minha carreira, eu venho aqui, ó, faço o último ponto alto aqui. Duas correntinhas de separação, vou cortar esse fio e queimar, e a gente vai voltar com o fio amarelo pra fazer a última carreira. o trabalho tá ficando assim. Então, aqui já finalizei essa carreira, agora a gente vai pegar o fio amarelo aqui novamente, ó, vai fazer o nó inicial e a gente vai vir aqui, ó, na terceira correntinha, prender aqui com ponto baixíssimo. aqui a gente vai subir três correntinhas, né? Vai passar aqui pra dentro do leque. Aqui dentro do leque, a gente vai fazer um leque agora com quatro pontos altos. A Lina tá puxando aqui, não atrapalhando. Quatro pontos altos. E aqui a gente vai fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vai vir aqui, ó, pegar essas duas aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente fez o picô, tá? E vai vir aqui dentro novamente e fazer os quatro pontos altos. Então, aqui a gente fez um leque com quatro pontos altos, quatro correntinhas, formou o picôzinho e quatro pontos altos. Agora a gente faz uma correntinha, vem aqui, ó, pega aqui por trás e faz um ponto alto em relevo. Uma correntinha, passo aqui pra dentro do outro picô e vou fazer o leque novamente aqui, ó. Com quatro pontos altos. quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas correntinhas e fazer um ponto baixo. E vou vir aqui dentro e vou repetir meus quatro pontos altos. uma correntinha. Vem aqui e faço meu ponto alto em relevo, tá? Assim a gente vai trabalhar até aqui no final, tá? Quando chegar lá no final, a gente faz o último ponto alto aqui, duas correntinhas, corta o fio e queima, tá bom? Então, aqui, meninas, ó, já terminei o meu aqui e ficou assim, tá? A linha de cedo é bom que fica durinho, não precisa encomar, né? Aí vocês podem usar aí da maneira que vocês quiserem, tanto pra cima como reto. Eu gostei assim, ó. Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, a crista de cima e o bico, tá? Porque tem muitas meninas que não sabem fazer, então eu vou aproveitar aqui e já vou ensinar pra vocês, tá? O bico a gente vai fazer com o fio amarelo, mas se você estiver lá com o laranja também pode fazer, tá? A gente vai subir aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, aí vem aqui e vai marcar a última e vai subir mais três. Aí eu vou vir aqui onde eu marquei, vou fazer mais um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Aqui na próxima, mais um ponto alto. E aqui na última, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com cinco pontos altos, tá? Ficou assim. Agora eu vou virar aqui o trabalho, ó. Vou vir aqui naquele primeiro ponto alto que eu fiz, vou introduzir a agulha, vou pegar o meu fio aqui, ó, e vou puxar todo pra cá. Aqui eu faço uma correntinha, vou puxar aqui, ó, vou puxar ele pra cá, vou tirar o excesso e vou queimar, tá? o bico, viu, gente? É simples, fácil, tem vários trabalhos meu aí, que eu ensino a fazer. Ele vai ficar redondinho assim. Agora a gente vai pegar o fio vermelho, pra gente tá fazendo a crista de baixo. A crista de baixo também é super fácil. A gente vai fazer aqui, ó, cinco correntinhas, faz o nó inicial, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou marcar aqui na minha última, vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas, vou vir aqui onde eu marquei, só que eu vou tirar só duas laçadas, tá? Eu vou deixar duas na agulha. Laço a minha agulha, venho aqui no próximo ponto, na próxima correntinha, vou tirar duas laçadas, vou ficar com três. Laço a minha agulha, venho aqui no próximo, ó, vou tirar duas laçadas, fiquei com quatro. Agora laço meu fio, venho aqui na última, ó, vou tirar duas laçadas, fiquei com cinco na agulha. Tiro duas, fiquei com quatro. Agora eu venho aqui, ó, vou tirar todas de uma vez. Faço duas correntinhas, vou cortar o fio aqui e vou estar queimando, tá? Da mesma maneira que eu ensinei a fazer essa, a gente vai ter que ter mais uma, tá? Eu não tenho a minha pronta aqui, vou terminar de fazer a minha, vou colocar a minha máquina de cola quente para esquentar e já volto para a gente estar finalizando o nosso trabalho, tá bom? Aqui, né, menina, já finalizei essa parte, já coloquei minha máquina de cola quente para esquentar, a cola quente tem que estar bem quente, né, gente, para a gente finalizar o trabalho. Aí a gente pega aqui, ó, hoje eu estou sem extensão, gente, vou só arredar para cá um chiquinho. Aí aqui nós passamos a cola quente aqui e vem aqui no meio certo e cola, tá? Agora é a hora, né, da minha mão ficar cheia de cola quente. Aí eu venho aqui pôr um pouquinho de cola quente aqui, vou pegar o meu olho aqui, né, do meu... Vou pegar a linha, pôr um pouquinho de cola quente aqui, vou colar aqui. vocês viram, gente, que não, todo mundo vai conseguir fazer, que não é difícil de fazer, ó, é para assim que fica. Eu vou pôr um pouquinho de cola quente aqui, um pouquinho aqui do outro lado, para a gente colar a crista de baixo, tá? Pega a outra, vem aqui e cola aqui. Ficou assim. Vocês ajeitem aí? A gente vai pegar o lacinho, pôr um pouquinho de cola quente nela aqui, vai vir aqui no meio certinho, colar ele aqui, um pouquinho de cola quente aqui, para a gente estar colando esse efeitozinho aqui, tá? Vocês colam aí, o efeito de suas preferências aí, para você estar decorando aí o seu trabalho, tá? Eu vou colar isso aqui. Agora eu vou ajeitar a minha câmera ali, ó, e vou trazer aqui, para eu estar mostrando direitinho para vocês, olha como que fica, tá vendo? Corta na medida que eu falei para vocês, tá? Para na hora de fechar aqui dar certo, tá bom, meninas? Olha como ficou. Vou ajeitar a câmera ali e já volto. Meninas, ó, trabalho finalizado, olha como ficou lindo, tá vendo? Ó, olha o verdinho como ficou, tá? Um desse aqui, gente, eu vou vender de 30 a 35 reais, tá? Mas depende muito de um lugar para outro, tá bom? Olha aqui atrás como ficou. Ficou super lindo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí, para estar me ajudando aqui também, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.